Oi e aí pessoal beleza mais um vídeo aí para vocês receber esse vídeo aí uma baleia no rio Amazonas a pavê os as embarcação logo e a baleia revirando tentando sair desencalhar né só que eu li o nível do rio tá bem baixo bom ela vai se revirando bastante não consegue sair me tá falando mandou pra mim falando que era feito não tinha como é que isso aí é no brasil dá para ver aí se der para colocar na ação aí do vídeo original vou tá colocando em cv é é voz de quem tá no Brasil aí é português me fala e aí falando que era fim mas aí esse vídeo não é feito ele foi mesmo aí é mesmo viu Amazonas que ele é um dos é um dos não é o maior rio do mundo aí ele passa por vários países inclusive o Brasil e o Amazonas que tem sua origem no Peru e passando aí é pelo Equador Bolívia se não me engano e passando pelo Brasil né ele chega é com o nome de Rio Solimões aí depois ele é encontra pelo Rio Negro aí tem o nome do Rio Amazonas aí isso aí no Brasil sim provavelmente essa baleia entrou pelo pela Foz né que o Rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico aí essa baleia provavelmente do Oceano Atlântico é que ela entrou é subir na Foz aí do Rio Amazonas é no seu a sua confluência aí aí depois quando o Rio baixou ela ficou aí encalhada isso aí não é raro de acontecer já teve outro vídeo que eu tava olhando aí e aí vamos só para vocês ver como é que ela revirou ali ela enganchou provavelmente ela não vai sair dali já teve vídeo aí de baleia é na praia né que ela encalhou ficou não teve como sair e aí as vai ali vocês verem uma cena meio pesada aí aí tem baleias que teve uma foda vou colocar em foto aí aqui de uma baleia que encalhou aí ela ficou muito agora com o Rio desceu ela ficou como se tivesse na praia né morreu mesmo afogado e tem eu vou mostrar para vocês aí colocar aí na tela também um vídeo é o rapaz filmou a baleia ela também encalhada no em Salvador né que parte lá da Bahia ou litoral né é banhado pelo oceano Atlântico também aí teve esse causa aí da de uma baleia também encalhada na no estado daí da Bahia vou tá mostrando vídeo para vocês aí e eu vou deixar também o link desse vídeo rapaz é do canal dele aí aí você está acompanhando aí o vídeo vou soltar um pouco áudio aí para vocês verem pessoal eu vou pegar aqui uma parte aqui para te ver como é uma baleia de perto né eu sei isso que nunca chegou próximo eu hoje eu posso dizer que eu já cheguei ontem eu tive aqui interessante esse registro dele aí o material emborrachado quem chega próximo aqui o vídeo vai estar falando aí o tamanho e o peso né as toneladas que pesam de ar de ar não parece essa baleia é emborrachado como se fosse uma cama de ar impressionante que é a pele dela uma fibra uma fibra né aí ó fibra veja o que é a natureza né veja o que é a natureza impressionante isso aqui ó isso aqui parece é borracha né borrachado interessante mesmo chegou próximo uma baleia imagina para o caso aí deles que viu de perto mesmo das pessoas ser humano uma baleia essa baleia é em caiu dia vinte e nove por volta das vinte e nove horas como era do vídeo anterior eles falando que ela era feita e a 30 real mas não é que fosse o caos a baleia não ia subir no rio amazon que é a água doce né mas não tem isso elas é pode sobreviver um certo tempo é na água doce quer dizer que ela vive e água salgada que ela a gente que tem a sensação não ia sobreviver um certo tempo subir no caso do rio amazon que era água doce não tinha nada a ver uma boia de caminhão uma boia de trator de câmara de água uma boia de câmara de água é impressionante a natureza pessoal é então é isso aí o vídeo de hoje está mostrando para vocês aí aí só para estar esclarecendo mais ou menos aí um pouco desse vídeo vídeo e vamos ficar por aqui se vocês gostaram de se inscreva no canal curte e compartilhe ativa o sininho para ficar por dentro de mais vídeos beleza então é isso aí falou para vocês um abraço e tchau tchau falou